E aí, galera, beleza? Aqui é o Arthur também. E hoje, pessoal, a gente tá com a Mandinha para o Batalha de Ilha Luke Block. E aí, Mandinha, tá animada pra essa batalha? Eu que perdi há 25 dias. Não tá, né? Eu preciso saber se eu tô preparada com o pulo. Pera, ó. Lá vai o pulo. Nossa senhora, nossa. Não, não, não tô, não tô. Aconteceu... E tava no criativo ainda, hein? E tava no criativo. Não, é, é. Melhor os três. Galera, eu tô vendo que vai ser incrível. Vai ser altas habilidades. Nossa. É isso. Tem que apertar espaço antes, viu? Ah, não dá. Tem que apertar espaço. Tem que dar o pulinho? Tem que dar o pulinho. Mas tem que dar o pulinho, tem que dar o pulinho. Sempre tem que dar o pulinho. Não tem como fazer o pulinho, ó. Entendeu? É fácil, entendeu? Entendi. Mas seguinte, rapaziada. Eu tô com o look do vídeo games, o mais poderoso de todos. E a Mandinha tá também com um bem forte. Qual é esse? Você tem, Amanda? Esse, eu vou descobrir agora. Ele é... Eu falo, eu falo, eu falo. F11? Não, não é F11. Como é que faz mesmo? É o Luke Block da maçã, galera. É um dos mais poderosos que tem aí o Luke Block da maçã. Da maçã. Ele é muito forte, galera. Tem uns que eu tenho mais medo do Luke Block da maçã, entendeu? Porque ele engana às vezes, entendeu? Por exemplo, eu já peguei um... Ah! Hoje vai ser incrível, rapaziada. Eu peguei um item aqui aleatório. Eu queria entender pra que tamanha agressividade. Não foi eu, foi o item, pô. O item aqui é forte, ó. Como é... Não sei. Beleza, eu vou abrir aqui o meu... Ó, bolo, quer bolo? Calma aí. Não tô com fome, não, mas obrigada. Mano, tem mais aqui. Meu imitado tá cheio de bolo. Amor? Ó o novo bicho aí, foi. Caiu aqui embaixo um bicho. Oi. Rosas são vermelhas, violetas são azuis. Você vai perder pra mandinha de Jesus. Sacanagem. Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Que sacanagem. Foi mal, foi o item aqui. Foi bug, foi bug. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Mila tá pegando fogo. Apaga, apaga. Não, foi bom isso porque me lembrou de abaixar o volume. É bom, é bom. Esse negócio do volume... Eeeeee! Agora... Calma, eu te salvo. Um herói, né, mano? Não é o herói que a gente precisa, mas olha o que a gente tem, né? Na verdade, tem spawn points, só que spawnou em cima dos spawn points, entendeu? Ó, vai. Não, aí, calma. Tem até que pulir, tem até que pulir. Nossa, que habilidade, hein? Beleza, mandinha. Ó, encontrei aqui uma espada nova. Nossa, muito, muito básica a espada. Não teste. Aqui, eu não vou tentar deixar a espada, galera. Meu Deus do céu. Eu tenho uma calça. Meu Deus do céu. Eu criei um negócio na minha. Ai, meu Deus do céu, tá andando muito rápido, cara. A calça... Eita, essa moça aí. Tá com duas? Eita! Pega! Rapaziada! É... Nossa senhora! Vai ser legal. Tá bem... Vai ser bem equilibrado, rapaziada. Laranja é o novo preto, né? Já diziam aí os inteligentes. Como é que é? Ah, série lá da Netflix, né? Orange is the New Black. Nossa. Não, não é só uma série. É um estilo de vida? Ha! É um estilo de vida. Ah, ah! Por que que você tá... Por quê? Sai daqui! Matar, né? É... Ficar vivendo. Nossa, eu tô sem de palm point, tá, mano? Tá acredita? Eita. Deixa eu ir pra minha ilha. E aí, conserta! Fique de boi. Fique de boi, senão... Ó, ó, o quê? Ó, ó, o quê? Eu vou aí. Não quero conexões. Toma. Não morri. Ah, morri sim. Ó, vou jogar um bolo de bolo aí, se quiser pegar um bolo aí, tá contigo, tá? Não quero nem um bolo. Não quero. Tá conforme, rapaziada? Amanda, eu não gosto de bolo. É, 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 é fita, é fita. Meu Deus do céu, eu não aguento mais essa água. Tapa aí. Ai, 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 ai. Matei. Que susto. Você não acha que sua espada tá grande? Esse aqui. Amor? Meu Deus, foi uma maçã gigante ali da Amanda. Eu vou mesmo roubar aquela maçã ali. Você tá louco? Eu não tô pouco louco. Oxe, não tem nada do outro lado. Ah, você tá de sacanagem com a minha carne. O quê? Olha o que você tá fazendo, Amanda. Você não é disso não. Você não é disso não. Você não é dessas coisas não. Você não é dessas coisas, né? Olha, foi, toma. Eita, Glória. Obrigada pelo limpamento. Não, foi isso mesmo que eu fiz. Foi por isso mesmo. De nada, Amanda. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, meu Deus. Peaceful, peaceful, peaceful. Meu Deus, meu Deus. Bota os peaceful. Bota os peaceful. O dragão não some no peaceful. Meu Deus. Agora eu tô mais calmo. Meu Deus. Olha que legal. A ilha da Amanda foi embora. Você viu que legal, mas... Vai lá, vai lá tua ilhão. Tá bem, tá bem, tá bem. Pô, eu achei assim... Não, equilibrou, equilibrou, né? As ilhas até ficaram mais equilibradas agora, né? Meu Deus do céu. Ela tá abrindo tipo o resto do resto do resto do bloco. Coitada. Não, mas foi bom, foi bom. Isso mostra que a gente tá bem equilibrado na batalha de hoje. Isso cria caráter, né? Como já dizia aí. Não, não. Isso não cria muito, não. Mas você faz o quê, mano? Dá força, tá? É? É, mas você dá força mesmo. Ai! Fui burro! Eu fui burro! Burro! Ah, dependendo do dia eu até concordo. Ei! Ei! Precisava... Meu Deus do céu, velho! O que é isso? Vamos dar pra mim? Hum... Olha de relance, 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 nada. Fiz que tu não viu. Vai ser interessante hoje, viu, galera? Cara, se eu falar que eu vi, eu tô mentindo. Tu não viu? Não, cara. Não deu, você virou na hora? Ah, então deixa pra lá. Clim pra milha, rapidão. Ai, por isso que você... Foi mal, foi mal, foi mal. Eu não sabia que... Eu não sabia, eu não sabia que ia atingir você. Foi mal, eu não sabia, não sabia. Mas... Não fiquei muito triste também, não. Vai pra lá. Vai pra lá. Meu Deus do céu! Esse é o parco premium? É... Gente do céu, vai, vai. Tentando. Tentando. Sem espaço. Falou aqui, não tá faltando esforço não, né, Prat? Não tá. Meu Deus. Para com essa, meu Deus! Foi o Creeper! Tu tava indo pra minha ilha! Roubou, né? Eu tava... Eu tava aumentando... Aumentando o quê? O espaço pra eu poder vir pra cá. Pra cá onde? Pra minha ilha ou pra tua? Pra minha, né? Tá bom. Vou te culpar dessa vez. Roubar é com tu, sabe? Eu vou te culpar, não é roubar não. Olha aí, ó. Melão! Melão! Zumbi! Cara, meu Lucky Block é tão bom. Ele me deu até ferramenta inicial, tá ligado? Que é isso? Tá querendo roubar, é? Eu tenho uma picareta de pedra. Eu tenho... Eita! Um machado de pedra. Eu tenho uma enxada de madeira. Hoje vai ser difícil, hein, galera. Espero que... Eita, coisa boa! Lá foi minha ilha, viu? E a minha? Dale. Eu acho que é bom... Eu vou limpar os blocos do chão, galera. Porque eu tô achando que tem muito item no chão. E... Esse chão pode atrapalhar, né? Pronto, mas eu acho que tá na hora de ir cada um pro seu lado, né? E a gente decidir se tomar uma batalha. O que você acha? Eu acho injusto. Não, mas é as regras, tá ligado? Eita... É... Vamos lá, vamos lá. Eu tô... Tá, eu vou fazer um minigame com a Amanda aqui enquanto ela abre a casa ali, que acabou de roubar a casa ali. Quer um bolinho? Amanda, o minigame é o seguinte, pra você, tá? Minigame? É o minigame pra você. Uhum. Vamos lá, é o minigame que vai lhe ajudar, ok? Beleza. Eu embaralhei algumas espadas poderosas que estão no meu inventário. Você vai escolher de 1 a 9. Beleza. Deixa eu embaralhar aqui, ó. Tem espadas, tá vendo? Tem espadas, tem muitas espadas aqui. Eita, peraí. Deixa eu embaralhar de novo aqui. Uhum. Eu vou deixar um slot vazio aqui. E aí vai ser a minha espada, vou jogar isso aqui fora. Pronto, slot vazio. De 1 a 9, exceto o número 3, ok? Que tá a minha mão. 4. 4. Vamos escolher de novo. De 1 a 9. É que eu tava gravando não na hora, não. Peraí, dá um segundo. 4. Comemos? 4. Toma. Você ganha a espada, ok? Pra gente ter uma batalha mais... Tem uma espada? Você deu uma arma aí. Eita glória. Pra gente ter uma batalha um pouco mais equipada, ok? Um pouco mais equipada? Mais laurinha. Mais amizade. Tô cheio de maçã. Sem certeza se não era minha ilha. Entendi, viu? Tá preparada, Amanda? Eu não vou usar esse aqui, não. Dá um segundo, dá um segundo. Tá. Pode ir. Calma aí. 3. Mano, tem que estar possuindo ali, ó. 2. Tem que trabalhar o que eu tenho, né? 1. Valendo. Eita, pega a espada. Meu Deus. Meu Deus. Você vai ficar nesse vai e vem, vai e vem? Moleque que essa primeiro ganha. Meu Deus. Meu Deus. Machucou? Eu perdi meus itens, cara. Todos os itens? Não. Espada não. Espada tá na tua mão, né? Bate em mim pra testar o negócio. É, eu não morro não, velho. Espada aqui me deixa até mais fortinho, sabe? Pensando bem na hora eu tô imortal. Não caí na lava, não consegui, não consegui. Estou morto. Estou muito forte, Amanda. Estou muito forte. Isso aqui. É, todas as espadas que eu tava hoje eram um pouquinho fortes, galera. Mas eu acho que quem me salvou com essa última... Cara, tu destruiu o meu armadura. Foi, é. Mas também tua armadura era de quê? De... Não sei. Nossa. Realmente, galera. Uma das espadas mais fortes que tem no jogo. Aleatoriamente caiu na minha mão. Não sei porquê. Aleatoriamente essa espada aqui, caralho. Aleatoriamente, assim. As vezes a gente nem entende que acontece um negócio desse. Olha isso, como eu tô... Ha! Quebrando o bloco. Cadê você? Eu tava quebrando o bloco aqui. Mano! Cadê eu? Meu Deus, eu tô muito rápido. Mano, olha pra mim. Peraí. Tô vendo tu, velho. Tentando, né? Tá vendo eu? Tá vendo eu? Ó, ó, ó. Ó. Eu quebrando o bloco. Na mão. Mano, tu não morre. Tu tá com armadura? Não, eu tô cheio de defeito. Eita! Descobri uma coisa. Nossa, aqui eu virei o Goku. Adeus, Amanda. Posso voar. Posso voar. Posso voar o presente. O perigo e o... Cal... Galera, eu vou te ver porque vocês tenham gostado. Hoje foi uma batalha muito difícil. Eu quase não... Eu quase não ganhei. Mas é isso, galera. Deixe seu like. Valeu, beijos e até mais. Echau, tchau! Beijo! H committee muito assistir.